Amados irmãos, eu quero contar de uma obra maravilhosa que o Senhor Jesus fez e que deixou Já na época, três homens perplexos, atordidos, né? Como nós dizemos hoje no mundo, o Senhor Jesus pegou Pedro, Tiago e João, seu irmão E subiram um monte alto, glória a Jesus, e lá o Senhor Jesus mostrou para eles, apareceu e transfigurou-se diante deles Transfigurou-se diante deles, que coisa mais linda, e apareceu Moisés e Elias, e Jesus falava com eles E aqueles, aleluia, e aqueles homens lá, e Jesus transfigurou, e ele falou Quer que façamos aqui três tabernáculos, um para Ti, outro para Elias, outro para... Aí uma voz bradou do céu, esse é meu filho amado em quem eu me compraso, a ele ouvir Então, irmão, o homem, mesmo sendo apóstolo, mesmo servo de Deus, já pensa logo Vamos fazer aqui três tabernáculos, vamos fazer aqui Não era isso Irmão, existem segredos na palavra de Deus que nós não sabemos O que será que João, Tiago e Pedro ouviram o que eles conversaram? O que será que conversaram naquele monte? Porque, fala assim, eles falavam com ele Na palavra de Deus não está escrito se eles entenderam ou não Dá para crer que eles ouviram Tanto é que eles ficaram, vamos fazer aqui três tabernáculos, jogos Aí uma voz bradou do céu Esse é meu filho amado em quem me comprasa a ele ouvir Glória a Jesus, glória a Jesus Irmão, as coisas de Deus é tão maravilhosa, irmão Tem coisas, tem assuntos na palavra de Deus que ainda nós não foi desvendado E pode ver que Pedro, Tiago e João não contou para os outros, irmão Eles não contaram, irmão, eles não contaram, não Eu acredito que pode ser que contou depois, né Vai saber assim, ninguém sabe, irmão Só sei que foi uma glória, né, irmão Foi glorioso, viu o Senhor Jesus, como ele é lá na glória Por isso que eu tenho uma empáfia Eu tenho nojo, irmão Quando eu vejo esses, que eles desenham aí E põem o nome de Jesus, irmão Eles ridicularizam Jesus Cristo, nosso amado Senhor Glória a Deus, bendito é o Criador eterno Então, irmão, eu senti de falar essa parte de hoje De três homens que viram coisas Que ninguém nunca viu, que ninguém nunca mais vai ver, né Quando nós formos ver, nós não vamos estar mais nessa carne Nesse corpo, se nós formos para o reino da glória de Deus Nós vamos estar lá na glória de Deus Lá nós vamos ver Elias, Moisés Mas agora não Quando eu estou dizendo que três homens viram O que ninguém nunca viu É isso, irmão, é a segunda carne É estar nessa carne que nós estamos Foi muito lindo, irmão Foi muito lindo, lindo, lindo Glória a Jesus Glória a Jesus A quem o Pai testificou Testificou Glória a Jesus Glória a Jesus Que muito nos amou Aleluia, Jesus Jesus Jesus, vamos escutar Nós não temos que idolatrar ninguém, irmão É Jesus Não idolatrar o cooperador Não idolatrar o ancião Não idolatrar a mão do ministério É só Jesus, irmão Por tudo Deus seja louvado Amém Amém